Notícia pesada, só que a notícia muda a partir de agora, hein? A notícia muda a partir de agora. Em primeira mão, pra você que acompanha a Alcidade Alerta, esse homem pode ser um serial killer, Silvia. Inclusive com diversos crimes, não somente lá em Alagoas, no Mato Grosso e também em outros locais. Homem frio, responde pouco, conversa pouco, usava documento falso também. Agora, o delegado tá aqui ao meu lado pra trazer detalhes sobre isso. Delegado, a polícia, ao decorrer das investigações do dia de hoje, agora há pouco, o senhor já descobre mais coisas com relação a esse homem preso aqui em Goiânia. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Exatamente, um indivíduo com perfil de psicopata, um indivíduo de altíssima periculosidade, mas que não ostenta essa periculosidade, pode sim ser um matador em série. Nós apuramos agora a existência de um novo mandado de prisão contra ele no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, de um crime bárbaro, de um sequestro com possível homicídio e ocultação de cadáver de uma criança de sete anos de idade. Essa criança, inclusive, caro telespectador, o corpo dessa criança, que esse homem é suspeito e apontado pela polícia do Mato Grosso como sendo o autor, até hoje não foi encontrado, delegado. Não foi encontrado, por isso, então, já montamos uma força-tarefa com os policiais civis de Nova Olímpia, Mato Grosso, para aprofundar as investigações e tentar elucidar esse bárbaro crime lá, do qual o preso investigado é o principal suspeito. Nós apuramos que, nos nove anos, desde a ocorrência do fato que motivou a sua prisão, na data de ontem, lá no estado do Alagoas, esse indivíduo já morou em seis estados distintos. Então, ele já morou em Alagoas, na Bahia, em Goiás, São Paulo, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, nós iremos aprofundar as investigações, porque, possivelmente, pode ter outros crimes contra a vida, ocultados, sendo ele o principal suspeito. Agora, delegado, isso indica que esse homem também pode ter cometido crimes aqui no estado de Goiás. Nada pode ser descartado. Exatamente. Nada pode ser descartado, em razão da vida pregressa, em razão das circunstâncias da personalidade desse indivíduo. Então, pode ter crimes, aparentemente, nos sistemas. Nada foi encontrado em relação à sua pessoa e nem ao nome falso do qual ele utilizava, mas pode ter algum crime contra a vida, um crime de homicídio que o modus, o perante dele, ocultado, que não tenha um suspeito ainda, mas que, por alguma relação, isso nós iremos apurar. A importância de apurar agora os locais onde ele residiu durante esse tempo que ele permaneceu aqui no estado de Goiás para saber se existe alguma relação entre algum crime que ocorreu nas proximidades e a residência dele. Delegado, então tudo muda a partir dessa descoberta recente da polícia com mais esse mandato de prisão dele no Mato Grosso, esse homem que se passava por Flávio aqui em Goiás, mas tinha um outro nome verdadeiro. Então, a partir de agora, as investigações todas tomam um outro rumo. Exatamente, tomam um outro rumo para apurar possíveis crimes que estão ocultados e possivelmente perpetrados por esse indivíduo. E também já montamos uma força-tarefa com policiais civis do Mato Grosso para tentar elucidar esse caso do desaparecimento, com possível homicídio, tudo indica, o corpo não foi encontrado, com a ocultação de cadáver dessa criança. Nós iremos agora dar cumprimento ao mandado de prisão que acabei de saber da existência, na data de amanhã, lá ainda na central de triagem do complexo prisional. E também iremos aprofundar as investigações, possivelmente fazendo um interrogatório desse indivíduo para tentar elucidar outros crimes que se encontram aí na mancha negra. Nós vamos continuar com o senhor acompanhando. Silvie, você, telespectador, esse homem que você vê no vídeo é um criminoso. O delegado estava me contando, ele não conversa muito, responde pouca coisa, mas tem traços psicopatas. Pode sim se tratar de um serial killer. Um homem que matou uma criança no Mato Grosso, matou o próprio pai, enterrou o próprio pai na casa, isso em 2012, estava vivendo em Goiás desde então. A polícia não descarta a possibilidade de vários outros crimes também serem de responsabilidade desse homem. Preso hoje aqui na capital e a polícia diz que agora as investigações tomam outra direção para conseguir entender quem de fato era esse homem no mundo do crime. Silvie. ... ...